Boa noite, antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu queria agradecer a Lívia pelo convite, ao Luiz Gustavo que deixou seus afazeres, seu lar para estar aqui conosco no controle, no controle da imagem e na organização. O tema da nossa palestra de hoje, da nossa conversa, é um tema um pouco, vamos dizer, de uma enorme responsabilidade quando nós vamos relembrar alguns fatos que são extremamente importantes na nossa evolução. Então nós vamos fazer uma breve oração pedindo ao Mestre Jesus que os seus prepostos espirituais e hoje nós vamos pedir também ao Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, patrono dessa casa, que nós sejamos assistidos e que as nossas palavras possam ser palavras de amor, oriundas do nosso coração, nosso sentimento e da nossa experiência na doutrina libertadora que é o Espiritismo. Que a paz de Jesus reine nos nossos corações e abençoe aos presentes em espírito e a todos aqueles companheiros e irmãos e irmãos de doutrina que nos assistem via facebook. Nós separamos alguns... nós separamos no capítulo de inimigos do espírito quatro frases, duas do item 5, duas do item 6. 6. Sabe-se ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que esse pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Amai os vossos inimigos, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contra gosto. Quando nós lembramos da palavra inimigo, é evidente que nós não estamos nos direcionando a alguém que não concorda conosco sobre pontos de vista, seja na área religiosa, seja no esporte, na política e que uma vez passado esse período e mesmo ao nós desencarnarmos, nós vamos perceber que isso é muito fugaz, sem grande importância, a vida imortal. Mas para que alguém guarde ódio, rancor, ressentimento e que queira fazer justiça com as próprias mãos, é uma dor moral. É uma dor que cala fundo nos nossos corações e nos nossos sentimentos, porque muitas vezes essa dor não envolve apenas uma pessoa, mas uma família, uma comunidade inteira. Alguns exemplos, uma discussão acalorada, onde nós tiramos a vida de um companheiro ou uma companheira e atrás disso tem os filhos, tem os parentes mais próximos, que muitas vezes sofrem e deixam guardado nos seus corações dores muito lancinantes, dores que inúmeras vezes percorrem estações reencarnatórias e estações reencarnatórias. A infidelidade, a infidelidade conjugal, o abandono, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, de uma família, com crianças pequenas. Quando nós detemos, através da nossa inteligência, o poder temporal, seja financeiro, seja político, seja econômico, onde nós humilhamos e mais determinadas criaturas a nossa passagem pela terra, não tendo conosco aquilo que é extremamente importante, que é a caridade. Amai os vossos inimigos, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Nós nos lembramos de uma passagem no livro Libertação, onde Saldanha, um espírito que obsediava uma outra criatura chamada Margarida, amando de um outro espírito que guardava enormes rancores e compromissos com o espírito margarida. Era muito difícil, ele estava muito entranhado no processo obsessivo. E os mentores espirituais, o mentor guru, faz com que ele modifique, chega a sorrir e acrimejar, quando eles vão ajudar o filho desse obsessor, o filho do Saldanha, que havia sido condenado injustamente, e da prisão, por um motivo que não nos recordamos agora, ele passa para um hospício. A esposa suicida e a mãe desencarna praticamente as duas agregadas ao corpo físico, esse espírito estava encarnado. Mas é ajudando alguém que o próprio espírito obsessor acaba modificando a sua conduta mental. E aí tem toda uma sequência que nós precisamos ler o livro. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjulgações. Aqui tantas pessoas... Eu vou pedir desculpa porque estou tão entusiasmado aqui que eu esqueci de passar a segunda. Amai os vossos inimigos... Vamos lá outra vez. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjulgações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade de provas da vida. Amai os vossos inimigos. Não fica circunscrito ao círculo estreito da terra e da vida presente. Mas, integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Infelizmente, nós que conhecemos hospitais psiquiátricos, um grande número de pacientes, nada mais estão num processo obsessivo muito grave, chamado de subjulgação. Por inimigos do espírito, mas que acabam com a sua malevolência, influenciando de tal forma que esse espírito que está sendo subjulgado, perde quase que praticamente o seu raciocínio, às vezes até o controle dos esfínteres na urina e etc. Então, é por isso que o Evangelho nos pede que nós procuremos em vida perdoar e, acima de tudo, buscar amigos. E, dependendo de determinadas condições, não procurar inimigos. E, às vezes, não existe mais possibilidade de nós nos encontrarmos face a face porque um deles já desencarnou. Então, por que o Evangelho nos fala na solidariedade e na fraternidade? Kardec nos orienta que fora da caridade não há salvação. Caridade para com os criminosos. Caridade para com os defeitos alheios. Porque nós sempre vamos pedir que tenham caridade com os nossos defeitos. No livro dos Espíritos, no capítulo 7º, do Retorno à Vida Corporal, a pergunta 392 é a seguinte. Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do passado? E a 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? E a resposta? Nós devemos agradecer, e muito, o esquecimento do passado. Porque a nossa organização cerebral não permite ainda que nós relembremos das nossas existências passadas, por nosso próprio bem. Nós estamos reencarnados no local correto, com as pessoas corretas que nós precisamos, no local que nós precisamos para o nosso progresso espiritual. Se nós nos lembrássemos quem nos ofendeu, que estivesse muito perto de nós, não nessa ofensa de discussões fugazes, mas nos prejudicando enorme, a nós, a nossa família, quem nós amamos, e que muitas vezes estão muito distantes de nós, porque não tiveram equilíbrio, não tiveram ainda aquela paz interior, para buscar o equilíbrio necessário para continuar a existência, sem nos levar ao suicídio, sem levar a determinadas enfermidades degenerativas, etc. É interessante que, vamos imaginar que uma pessoa que nós amamos muito, e que ela se encontra num processo reencarnatório, ainda com enormes dificuldades, seja financeira, econômica, seja espiritual. E nós sabemos onde está. Muitas vezes morando perto de nós, ou na periferia de Bauru, em outra cidade. Se nós soubéssemos, com certeza, nós faríamos de tudo para ir buscá-la, dar amparo. Mas, com o esquecimento do passado, nós podemos até ser inspirados para tal. Mas, isso tem que se partir do nosso próprio coração, do nosso próprio sentimento, não de uma forma obrigatória. E como é que nós podemos resgatar os nossos atos, que nós não recordamos de quem nós prejudicamos? O Evangelho nos mostra que, é através da intuição, através do nosso processo de interiorização, que nós sabemos que alguma coisa precisa ser feita. E que nós temos dentro de nós, através do nosso comportamento, é por isso que nós precisamos conhecer a nós mesmos, para que, através da intuição, nós podemos buscar algumas coisas nos subterrâneos da nossa mente, da nossa área espiritual, que nós precisamos nos modificar, que nós precisamos nos perdoar, nos perdoar, e perdoar ao nosso próximo. E daí a necessidade do perdão. Não existe processo obsessivo sem haver sintonia. E, muitas vezes, afinidade, quando isso ocorre dentro do nosso meio familiar, ou de grandes amigos. E a experiência nos mostra que não existe somente a vítima, não existe somente o agosto, o obsessor. Na realidade, para haver obsessão, tem que haver sintonia. Tem que haver o não perdão. Se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, mas se nós ofendêssemos e eles não os perdoam, nós, vamos dizer, o problema não seria um problema, mas isso é com eles. Mas se nós não perdoamos, o problema é nosso. Pensamentos negativos, pensamentos negativos, como raiva, ódio, inveja, ressentimento, de baixa frequência, favorecem as crises pela sintonia com o obsessor. Na palestra de quarta-feira, se eu não me engano, a passada ou a retrasada, da nossa amiga Débora, nossa companheira Débora, ela falou muito sobre sintonia, sobre ondas, ondas baixas, de baixa frequência. Nós precisamos melhorar a nossa sintonia psíquica, para que nós, então, nos desligamos de determinadas influenciações. Toda vez que nós temos pensamentos melhores, reforma íntima, pensamentos positivos e outros de alta frequência, favorece a nossa sintonia com os nossos protetores espirituais. Esse slide que nós trouxemos mostra bem que o algoz, o obsessor, continua direcionando, através de pensamentos doentios, pensamentos vingativos, de ódio, de rancor, contra a outra criatura. Mas, que não tem mais acesso à casa mental, porque se estabeleceu a não sintonia com os obsessores. E a gente podia falar, ufa, graças a Deus, é o ufa, é parcial. Toda vez que nós ferimos alguém, nós ferimos a nós próprios. Não existe alguém que fere o próximo sem ferir a si próprio. E toda vez que nós crescemos, espiritualmente, nós sentimos a necessidade do resgate, a necessidade do auxílio, a necessidade de saudar os nossos compromissos. Então, esse ufa é parcial. Nós melhoramos, nós crescemos, mas nós vamos buscar, para que nós tenhamos paz de espírito, nós temos que buscar e reconsiderar as nossas atitudes em busca do nosso próximo, para que ele também passe a nos perdoar. Eu retirei do... a respeito do remorso, eu retirei uma frase de evolução em dois mundos, da psicografia do Chico, através do espírito André Luiz, que fala o seguinte, a zona do remorso é caracterizada por um estado anormal, criado pela mente, por falta de oportunidade de desabafo ou correção, daquela falta grave, que fica calcada no espírito, provocando distonias diversas, de uma encarnação para a outra. E nós precisamos do arrependimento. Por isso que na prece de Cáritas, ela fala, Pai, dai ao culpado o arrependimento. Então, toda vez que nós sentimos o remorso, nós entramos numa determinada onda de frequência, perigosa, que nós vamos ver mais tarde, quando nós contarmos a história de um espírito espiritual. Foram 20 minutos. O assunto é bastante difícil. Vamos fazer uma pausa de 30 segundos. Eu espero que ninguém esteja como a nossa amiguinha aqui, dormindo em cima do iPhone. Então, cafezinho, o assunto é um assunto difícil. Cafezinho, chazinho, e vamos fazer o seguinte. Levanta, quem está sentado, por favor, dá uma volta, dá uma volta em torno de si mesmo. E pensa comigo em, eu vou falar em voz alta, mas em pensamento. Adeus ao sono. E vamos continuar. em homenagem ao Ivaeiro, eu trouxe esse slide. E nós vamos comentar alguma coisa agora sobre o desdobramento no sono natural. Do livro Mecanismos da Mediunidade, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. O que ele fala para nós? Durante o sono, quando nós repousamos no sono natural, nós vamos ver a palavra desdobramento inúmeras vezes. Então, o desdobramento não é só no sono natural. Muitas vezes, o médium, em transe, ele se desdobra. Mas agora, nós vamos conversar sobre o sono natural. toda vez que nós dormimos, nosso espírito fica livre, ou mais ou menos livre, e pode alcançar distâncias imensuráveis. Mas, em geral, de acordo com a nossa organização perespiritual, de acordo com as nossas condições espirituais, e com as nossas preocupações do dia a dia, nós praticamente ficamos quase ao lado do corpo físico. e nós podemos alcançar distâncias inimagináveis e entrar em contato com o mundo espiritual, na dimensão espiritual. Infelizmente, certas ocasiões, certos acontecimentos, quando nós voltamos ao corpo físico, é muito, é uma composição fragmentária, é uma coisa difícil da gente entender muitas vezes. É por isso que agora nós vamos falar sobre os sonhos. No desdobramento natural, durante os sonhos. O que é o sonho? em geral, o sonho nada mais é do que a acomodação das nossas vísceras que ainda estão em trabalho ou na nossa digestão ou as nossas preocupações do dia a dia, em que nós praticamente exteriorizamos formas, pensamento, vivemos com ela e trazemos isso quando nós acordamos. Uma senhora foi ao Chico e ela falou o seguinte para o Chico, Chico, eu estou com medo de morrer. E o Chico lhe disse, minha senhora, calma, nós morremos todas as noites e renascemos outra vez quando acordamos. Talvez ela até tenha, ela não falou na hora para o Chico, mas provavelmente ela falou, eu não vou mais dormir. Então, vejam bem, os sonhos podem ser sonhos espirituais, aonde nós encontramos com criaturas, aonde é, aonde está o nosso coração, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pessoas que nós amamos, infelizmente, podemos encontrar criaturas com as quais temos sérios compromissos, aonde erramos e aonde prejudicamos enormemente criaturas que se encontram no plano espiritual e que não nos ama e que querem fazer justiça com as próprias mãos. Quantas vezes nós acordamos e nos sentindo bem ou mal, ou taquicárdicos, ou com sudorese excessiva. O contrário é verdadeiro, quantas vezes nós acordamos, sonhamos, e gostaríamos de continuar o sonho tão bom, tão gostoso, acordamos com aquela alegria, com aquela vontade de trabalho, de viver, de estudar mais doutrina espírita. Bom, nós vamos narrar um caso que é muito comum, que é o caso do Marcelo. Quem é o Marcelo? A história do Marcelo nós retiramos do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, Psicografia do Chico. O Marcelo é um espírito enormemente comprometido com o seu passado, dono de uma inteligência fenomenal, posses materiais, poder temporal, mas não soube usar isso em benefício do semelhante, muito pelo contrário, na humilhação, na escravidão. Quando ele desencarna, Marcelo desencarna, e uma legião de espíritos obsessores estavam o aguardando o imediato e o levaram para zonas obscuras, zonas purgatoriais, e obsediaram por muito tempo. Marcelo conseguiu, através de reencarnações, Marcelo conseguiu, melhorando a sua condição espiritual, ajudar inúmeros obsessores que ele tinha prejudicado no passado. E com isso ele ganhou a amizade de um mentor espiritual que diz Calderaro, um dos instrutores espirituais que narra esse episódio, muita confiança e que o ajudou muito. Marcelo reencarna numa família numa família com dotes espirituais muito bons. E a sua infância reencarna como uma criança muito dócil, muito inteligente, muito amável. Mas, quando Marcelo alcança a sua idade alcança a puberdade próximo dos 14 anos, Marcelo começa a ter convulsões durante o sono. Quando ele dormia, Marcelo desdobrava, encontrava-se com os obsessores, ainda obsessores do plano espiritual, esse choque psíquico, alguma coisa já tinha na sua organização cerebral, ele entrava em convulsões algumas vezes tônico-clônicas. mas, ele não tinha esse remorso, ele relembrava esse passado. E aqui, olha, o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo Marcelo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis, ainda nessa encarnação. E André Luiz narra que Marcelo já estava praticamente, vamos dizer, curado entre aspas, já longe da merced dos seus obsessores, porque ele já estava com uma sintonia psíquica mais elevada. E é isso que nós precisamos até quando nós vamos dormir. hoje nós estamos passando por um período muito difícil, que é uma pandemia de uma gripe extremamente esquisita, mas com inúmeros desencarnes no mundo inteiro. E nós assistimos bastante filmes. O que é importante, é muito importante que nós saibamos escolher os filmes ou os livros próximo da hora de nós dormirmos. Por quê? Muitas vezes nós temos compromissos com o nosso passado e nós não lembramos, mas através de intuição, sim. E algumas coisas desses filmes nós nos identificamos e dormimos mal. Se nós temos um pouquinho de remorso, isso é a porta aberta a entidades espirituais que ainda não nos perdoam. Então vamos escolher o que nós vamos fazer um pouquinho antes de dormir. Evidente que esse filme, não é que nós não vamos assistir filme nenhum que tenha certas gravidades, vamos escolher outro horário. Vamos sempre lembrar da nossa aguinha fluída, na nossa cabeceira e de uma boa leitura antes de dormir. E agora nós podemos fazer a seguinte pergunta. Nós, nós, por Luiz Gustavo também, nós temos inimigos no plano espiritual? Para mais também. aparentemente quando eu falo só estão os dois lá no fundo. Muito obrigado. Será que temos inimigo no plano espiritual? Como nós somos? O que que nós na nossa intuição? Intuição é de dentro para fora. Inspiração é de fora para dentro. Inspiração é mediunidade. mediunidade. Então, eu sou um médium com muita inspiração. Às vezes eu falo as coisas boas. É inspiração. E às vezes eu falo algumas coisas não muito boas. É intuição. É de dentro para fora. durante uma palestra que nós fizemos eu preparei tudo naquela época e eu não trazia escrito. Eu escrevi três folhas e falei tudo ao contrário. Falei totalmente diferente. Evidente que não tinha sido eu. Inspiração. Então, vamos lá. Será que nós temos inimigo no plano espiritual? é aí que eu gostaria de ler uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro de nome dele, Emmanuel sobre os médiums. A maioria de nós somos médiums. Nós somos médiums. O que ele fala de nós? Vamos ver? Quem são os médiums na sua generalidade? Não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. O seu pretérito muitas vezes se encontra inodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre, quase sempre. São espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas eu vou repetir porque eu até lhe feio. São almas arrependidas. Muito obrigado, Emmanuel. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. o nosso companheiro que que nós acabamos de o nosso companheiro que nós acabamos de narrar que é o Marcelo o Marcelo prometeu e estava ainda ele ia cumprir ele prometeu que ele gostaria de ajudar a doutrina espírita na sua propagação na sua ajudar a doutrina espírita porque além de tudo ele narra que ele está bem melhor voltando ao Marcelo uma hora seu pai pergunta olha você está melhor Marcelo ele fala não eu estou bem melhor graças a Deus papai com as nossas leituras de quinta feira e os passes eu estou bem melhor mas algumas vezes eu ainda recordo de certas coisas recordo de certas coisas que me colocam outra vez a mercê das minhas convulsões epiléticas durante o sono físico eu gostaria de encerrar nossos 45 minutos de conversa de uma prece que eu retirei trecho que eu acho muito bonita do livro Libertação que o espírito Gúbio o instrutor Gúbio fez eu gostaria que todos agora pudessem acompanhar a minha prece e desde já agradeço enormemente a paciência dos meus companheiros no facebook e que jesus possa nos abençoar nos orientar e acima de tudo que essa casa tenha os seus alicerces em rocha firme na doutrina espírita e que anos e anos mesmo quando nós desencarnarmos essa casa continue no amparo e com todo esse trabalho que eles vêm realizando já há um bom tempo senhor jesus nosso divino amigo há sempre quem peça pelos perseguidos mais raros se lembram de auxiliar os perseguidos os perseguidores eu vou repetir outra vez desculpa senhor jesus nosso divino amigo há sempre quem peça pelos perseguidos mas mais raros se lembram de auxiliar os perseguidores senhor tua justiça não falha conheces aquele que fere e aquele que é ferido nunca te inclinaste tão somente para os cegos doentes e desalentados da sorte porque amparas na hora justa os que causam a cegueira a enfermidade e o desânimo se tu mestre o mensageiro imaculado assim procedeste na terra quem somos nós espíritos endividados para amaldiçoar nos uns aos outros acende em nós a claridade do entendimento novo auxilia nos a interpretar as dores do próximo como as nossas próprias dores quando atormentados fazem-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome misericordioso amigo não nos deixe sem rumo relegados a limitação dos nossos próprios sentimentos auxilia-nos a compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros que a paz de Jesus reine nos nossos corações hoje e sempre a dema a m Obrigado.